Opa, e aí, cês tão bom? Eu tô bom pra caramba. Galera, seguinte, hoje é a nossa terça noticiosa que eu gravo em um dia qualquer, um dia aleatório, e vocês já sabem disso. Então, vamos lá, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e já deixa o like no vídeo, e vamos logo desenrolar as notícias que aconteceram na última semana. Pra começar, vamos falar de grana? Sim, grana. A Microsoft estava dando, talvez você recebesse a mensagem, talvez não, estava dando aí 25 dólares para vários usuários, como um voucherzinho ali, nas mensagens. Você recebeu? Eu não. E provavelmente eu sei que você não recebeu, porque isso aconteceu mais pra galera dos Estados Unidos. É uma promoção que tava rolando pra quem mora lá, porém, acende aquela ideia. Será que vai acontecer com a gente aqui de novo? Porque de vez em quando, realmente, ela dá esses gift pra gente. Pode ser que esteja vindo alguma promoção pra nós também. Fica aí, todo mundo, na expectativa daquela graninha aí, talvez, pra salvar mais algum mês aí de Game Pass. Lembrando que todas as fontes que a gente usou pra compor a terça noticiosa vai tá aí no último link da descrição, é só você clicar e conferir todas as nossas fontes extremamente confiáveis. Agora, vamos falar aqui de emulação. Sim, voltamos com essa ideia de emulação depois de tantas proibições. E dessa vez, uma desenvolvedora chamada Anti-Stream, ou Anti-Stream, ela está trabalhando no emulador. Na verdade, já trabalhou nesse emulador, que será lançado muito em breve. O emulador Anti-Stream Arcade, ele consiste num sistema onde vai ser disposto ali 1.300 jogos. Porém, você tem que ficar tranquilo com uma coisa. Ele não vai baixar esses jogos no seu console. Não, não. Ele vai rodar tudo isso em nuvem. A ideia é pegar os clássicos do Atari, né, até o Playstation 1, digamos. E acredito que vai ter muitos consoles no meio aí, como o Super Nintendo. Bem, se a Nintendo não fizer nada, vai ter o mais legal disso tudo. Que vai entrar de forma oficial na loja, sem você precisar ativar o modo desenvolvedor pra ter esse emulador. Porém, pra ter esse emulador, você vai precisar fazer um sacrifício enorme. Exatos, 357 reais e 45 centavos. Ele será lançado no dia 20 desse mês. Ou seja, já tá chegando, hein. E aí, deixa aqui embaixo nos comentários se você pagaria 357 reais em um emulador pra rodar jogos antigos no seu Xbox One e no seu Xbox Series. Afinal, basicamente, é um cloud game retro. E pra quem é muito velho no Xbox, já deve estar acompanhando há muito tempo o famoso Major Nelson, lá pelo Twitter. Isso mesmo, eu acompanho ele já faz bastante tempo. Exato, sei lá, uns 5 anos, mais ou menos. Por aí. Então, a questão é o seguinte. Ele abriu mão de trabalhar pra Microsoft. E ele disse o seguinte. Depois de 20 anos, eu decidi dar um passo atrás e trabalhar no próximo passo da minha carreira. Enquanto isso, para o momento para pensar em tudo o que fizemos juntos. Quero agradecer os milhões de jogadores ao redor do mundo que me incluíram como partes de sua vida. Então, se você tava seguindo o Major Nelson, automaticamente, você estava, sim, deixando que ele fizesse parte da sua vida. Afinal de contas, você recebia os feeds e postagens que ele fazia lá no Twitter. Então, é isso aí. Eu, por muito tempo, segui ele pra pegar as notícias mais fresquinhas, né. Realmente, foi um cara bem útil e que deu bastante informação pra gente durante o longo do tempo aí da sua carreira de 20 anos. Trabalhando aí na Microsoft, especificamente no setor do Xbox. E falando de Microsoft, a gente agora tem uma nova atualização sobre o caso. Primeiro, Activision, Blizzard e Microsoft, né. Eles adiaram um pouquinho, né. Eles prolongaram o prazo da aquisição, né. Pra eles concluir a compra, pra fazer tudo mais tranquilo, conferir todos os documentos e não deixar nada passar batido. E a segunda parte disso tudo é que a Sony finalmente aceitou o acordo de ter o Call of Duty pra ela. Não, não é pra ela. Ela queria pra ela, mas... Vocês entenderam? De ter o Call of Duty nos consoles dela. Obviamente, a Sony parece ter acordado pra vida e visto que não tem como impedir essa super compra. Já que a negociação tá praticamente fechada, só resta ela aceitar o acordo. Já que ela tava se negando a assinar esse tempo todo. E obviamente, nem todas as notícias são boas. Foi anunciado que no dia 14 de setembro será o fim da Xbox Live Gold. E esse serviço, ele será substituído pelo novo serviço chamado de Xbox Game Core. Que vem com uma série de benefícios. Entre eles, terá um catálogo de 25 jogos selecionados. Dizem que vão ser só jogos de alta qualidade. E essa lista de 25 jogos, ela vai atualizar apenas 3 vezes no ano. Ou seja, serão ali um total de 75 jogos diferentes ao longo de um ano de assinatura. Esse Xbox Game Core que vai substituir a Xbox Live Gold. Porém, vai ter todos os benefícios que ela tinha. Como os descontos e a jogatina online. Uma coisa que é de fato, que já ia acontecer em algum momento. É que os games with Gold vão acabar no dia 1º de setembro. Ou seja, vem aí um novo catálogo com essa assinatura. Porém, eles vão extinguir os jogos grátis. E essa nova assinatura Game Pass Core, ela vai ser lançada no dia 14 de setembro. Custando uma bagatela. R$34,99 por mês. Ou R$199,99 por ano. E aí, o que você achou desse fim da Xbox Live Gold? Tu curtiu? Tu vai curtir a nova assinatura? Ou não? Ou preferia do jeito que era? Com jogos capengas grátis que já estavam dando há muito tempo. Só jogo ruim fazia muito tempo que não vinha um jogo bom. E agora, pra encerrar aqui com chave de ouro. Call of Duty Moderno Affair. De 1 a 3 do Xbox 360. Simplesmente voltou a funcionar online. Isso mesmo. Os servidores tinham caído, mas de repente levantaram. Será que tem a ver com essa aquisição da Division Blizzard? Será? Pois é. Se vai durar também, eu não sei. Mas a questão é, se você tem esses jogos lá do Xbox 360. Você pode estar jogando todos eles. Os Call of Duty Moderno Affair de 1 a 3. De volta, só pra você lembrar um pouquinho. Enquanto a gente não sabe se vai durar ou não esses servidores online. No mais, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Somente algumas atualizações da última semana. Nem notícias que algumas ficaram perdidas, outras não. Mas muita galera que acompanha a Terça Noticiosa acaba ficando informado de qualquer jeito. Eu tento pegar as notícias mais importantes pra gente não se perder no tempo. E ficar o mais antenado possível. No mais, é isso. Se você curtiu o videozinho, deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa também o sininho pra você não perder os futuros vídeos. É isso aí. Valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.